Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês conseguem esse anel que vocês têm que pegar logo no início do jogo, que é o anel de runas. Esse anel te permite conseguir resistência cálida, gélida, elétrica, pestilenta e ainda aumenta o 16% do dano rúnico extra. Cara, você tem que pegar isso aqui logo no início do jogo, beleza? Eu vou mostrar aqui como. Calma que eu já vou mostrar o mapa pra vocês, que se eu não mostrar vocês vão reclamar. Eu não sei se dá pra passar naquela janela ali, mas pronto. Vocês podem vir ali pro lado direito ou aqui por cima, tentar pegar esse item que tá aqui. E eu no meu caso eu caí e pronto, é assim que descobri o anel. Vocês vão vir por aqui, eu vou puxar aqui o mapa como prometido pra vocês. Eu vou tá aqui, tá vendo? O meu ponto é aquele amarelo ali piscando e eu saí ali daquele círculo ali embaixo, beleza? Que era um ponto de jackpot. Vou adiantar aqui o vídeo pra gente ir mais rápido. Aqui era eu pesquisando pra ver se encontrava alguma coisa aqui. Vocês não precisam de ver aqui em cima. Basicamente vocês vão ter que vir aqui numa escada que vai ter aqui na frente. Essa aqui, beleza? Chegando aqui em cima, galera. Vocês vão continuar aqui sempre em frente. E agora vocês vão encontrar aqui uma caixa, um baú e é nesse baú que tá o anel. De boa? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!